Galera, eu sou um grande fã de filmes e também um grande fã do Batman. E se tem uma frase que ficou marcada na minha cabeça no filme do The Dark Knight do Christopher Nolan foi Você morre como um herói ou você vive tempo bastante pra ver você mesmo se tornar o vilão. E cara, eu acho que essa frase não poderia representar mais a Nintendo hoje em dia. Porque galera, a empresa que brotou nos tempos modernos como uma verdadeira visionária que tá trazendo jogos diferentes, sem abusar dos seus fãs, sem ficar metendo microtransação e lootboxes parece que está caminhando para o mesmo caminho daqueles que a gente mais odeia e mais fala mal. Galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central e agora eu e o White temos uma notícia horrorosa pra passar pra vocês que só comprova que sim, a Nintendo está se transformando na nova EA Games. Ela está seguindo os mesmos passos da Activision, da Bethesda e cara, tá simplesmente começando a abusar os seus fãs com microtransação em seu mais novo jogo. Mano, eu sempre sou o primeiro aqui na Central, você também, a defender a Nintendo na questão de jogos, cara. Você pega os jogos dela 100% completinhos, né, sem microtransação. Só que assim, a Nintendo ultimamente vem dando declarações contraditórias. A Nintendo não é essa pessoa, ela tá o quê? Possuída pelo espírito da EA Games. Activision brotou ali na Nintendo. Mano, tá errado a Nintendo, começa a rever o que vocês estão fazendo. Dá tempo ainda de voltar atrás, tá? Dá tempo, dá tempo. Galera, a gente vai explicar o porquê que a gente tá falando isso, parece meio absurdo, mas infelizmente é o que está acontecendo, a gente vai passar as informações pra você entender. Mas antes de mais nada, eu só te convido a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, porque assim você não perde nenhuma das novidades aqui da Central, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nenhuma novidade. Galera, foi ontem mesmo que tivemos o lançamento de Mario Kart Tour para toda a Interwebs, né? Esse que seria o novo Mario Kart Mobile, né? É um jogo gratuito de Mario Kart, que você pode baixar no Android e no iOS. E, cara, a proposta dele é trazer a mesma experiência de Mario Kart que a gente tem nos consoles, só que pro celular. Em tese, parece super divertido. É free to play, você pode baixar em qualquer aplicativo. Então, cara, qual que é a pegadinha, né? Qual que é o problema? O problema é que, senhoras e senhores, a Nintendo tá caminhando pro mesmo caminho da EA, da Activision, de todas as empresas que a gente vive criticando aqui na Central, por meio das suas microtransações, lootboxes e agora o novo serviço de assinatura. Porque, olha só que incrível, galera. A gente já trouxe um vídeo aqui falando recentemente, né, White, sobre o Mario Kart Mobile. Recentemente não, faz uns dois meses, eu acho. Ah, ainda tá meio recente. Tá, tá recente, tá recente. Mano, e a gente trouxe naquele vídeo, super recomendo você ver depois, que, tipo, mano, ele tá enxotado de microtransação. Lootbox, caixinha. Lootbox, coisa paga. E a taxa de drop? É, tipo, menos de 0, menos de 0, menos de 0, 0% de chance de você pegar uns itens que você quer, né? Tipo, é ridículo. Jogo de celular, cassino total. Eu esperava isso da EA, não da Nintendo. No outro vídeo a gente até citou, né, que, tipo, a Nintendo poderia pegar o Mario Kart, no caso, e vender o jogo por, sei lá, 5 dólares, 4 dólares, como a Rockstar faz com os jogos dela, né, o GTA, no caso, pra celular. E ela ganharia muito dinheiro, velho. Não precisaria colocar microtransação, mas ela prefere o quê? Dar de graça e ganhar o triplo, o quádruplo com microtransação. E essa não é a Nintendo que a gente quer. Não é a Nintendo que a gente conhece. Exato, porque naquele vídeo a gente já falou sobre as lootboxes, as microtransações abusivas, tem um monte de coisa, depois dá uma olhada. Agora, a notícia de hoje é de cagar pra dentro, senhores. É a mentira da Nintendo, né? É a mentira, porque, olha só, eles acabaram de lançar o jogo e já anunciaram, olha só, o incrível Gold Pass, o Passaporte Dourado. E o que que é isso, senhoras e senhores? É um serviço de assinatura pros jogadores de Mario Kart Tour. Por apenas 5 dólares, que dá uns 20 e poucos reais, você vai ter acesso a 2 karts novos, um novo personagem. Você vai ter uns emblemas novos dentro do jogo. E você vai liberar um modo de jogo inteiramente novo, que é o 200 cilindradas, que são corridas mais rápidas e mais difíceis. 20 reais por mês pra receber só isso. Não, e vale ressaltar aqui que o jogo não tem multiplayer. Não tem multiplayer. O jogo é simplesmente single player, você vai jogar só o que tiver ali, com os personagens que tiver ali free to play. E se você quiser, você vai ter que pagar o premium, o gold, pra você ter mais acesso a coisas no jogo. O jogo não tem multiplayer, não é tipo um 5, não é assinatura pra jogar tipo Xbox. Não é assinatura pra jogar multiplayer no Playstation. É simplesmente uma assinatura pra ganhar uns emblemas, desbloquear o modo de 200 cilindradas e algumas outras coisas, tipo kartzinho e personagem. É isso. Então vamos recapitular. O jogo tá cheio de loot boxes, cheio de microtransação que você tem que ficar gastando pra liberar os personagens. O modo de jogo inteiro tá atrás de um serviço de assinatura de 20 pau por mês. É por mês, né? É verdade, não é eterno. É tipo todo mês. É por mês. Tá? Todo mês 20 conto pra desbloquear um novo modo de jogo ali do Mario Kart. Não tem multiplayer, tá bom? O que mais me pega, Lionel, é a mentira, cara. Eu fico muito puto com isso porque a gente não espera isso da Nintendo, velho. Mano, você tá fazendo um jogo de celular free-to-play só pelo motivo de todas as empresas hoje em dia estão focadas em jogos de celular. Pega Activision Blizzard. A Blizzard recentemente fez uma postagem dizendo Estamos produzindo jogo de celular pra todas as nossas franquias. Overwatch, StarCraft, WoW. Mano, vai ter jogo de celular pra tudo. Cheio de microtransações. Cheio. Porque eles sabem que dá muito dinheiro, velho. Deixando os princípios de lado. A Nintendo tá deixando o princípio dela de lado de ser pró-consumidor pra ser uma empresa gananciosa. É isso. Isso me deixa pouco. E aí a gente chega, né? Naquele momento impressionante. Tipo, ai, mas tá bom, mas a gente vê isso em todo lugar. Isso daqui acontece, não é mesmo? Não, mas a gente não tem que aceitar só porque tá em todo lugar. Tem que reclamar o dobro. Só que, galera, além de ser a Nintendo, né? Que tá fazendo uma coisa dessas, que a gente não espera uma coisa dessas da Nintendo, um caminho da EA. A gente ainda tem a cereja do bolo. Que, galera, em março desse ano, alguns meses atrás, a Nintendo foi a público e pediu pros desenvolvedores serem menos gananciosos com microtransações de celular. Eles falaram, olha só que incrível, eles falaram que vão diminuir as microtransações em jogos mobile. Tá, mas peraí. Mario Kart Tour é de quem? É da EA? É da Activision? Não! Olha só que incrível! É da Nintendo! Mano, em uma entrevista com o Wall Street Journal, um representante da Nintendo falou que a empresa está preocupada com a possibilidade de ser criticada por ser gananciosa em jogos de celular. Parabéns, conseguiu. E aí, ela vira e fala que a Nintendo não está interessada em gerar uma grande quantidade de receita com um único jogo para celular. É porque daí você vai fazer vários jogos e ganhar em todos, né? Entendi. É, exatamente, exatamente. Ele também fala que discutimos várias coisas, não apenas limitado a pagamentos, tudo para proporcionar diversão de alta qualidade aos consumidores. Mano, eu não sei quanto a vocês, mas eu não acho divertido ter que pagar 20 pau num joguinho de celular que não tem multiplayer, que não tem porra nenhuma de nada demais, só para poder ter um acesso a um tipo de corrida mais rápido, de 200 cilindadas. Mano, isso daqui é ridículo, aí vocês vão me falar que, ai não, vamos pedir aos desenvolvedores serem menos gananciosos. Vocês estão fazendo o que, mano? Vocês estão fazendo o que? Vocês estão fazendo a mesma coisa da EA, mesma coisa. Estão falando que estão preocupados com serem chamados de gananciosos. Por quê? Porque vocês estão fazendo exatamente isso, porra. Meu Deus do céu, como que pode ser tão hipócrita? A Nintendo, senhoras e senhores, a empresa que era a mais de boaça, a Nintendo que era a mais justa, tá ligado? Tipo, eles cobram caro pelos games deles? Cobram, mas o game é completinho, tá ligado? O game funciona de boas. Não tem microtransação. Não é ruchado sem conteúdo, não fica tendo DLC de 20, 30, 40 doll. Não, é completinho, no lançamento. E aí os caras fazem o quê? Lança Mario Kart pra celular, tá ligado? Trava um monte de conteúdo, um monte de personagem, um monte de modo de jogo, atrás de coisa paga. E aí, além de cobrar por loot box, além de cobrar pelos itens, ainda cobra serviço de assinatura. E é assim que vocês querem ser menos agressivos? É assim que vocês não querem ser conhecidas por serem gananciosos? Eu tô com medo de saber como que eles seriam agressivos, né? Nossa, a gente tava ferrado. Se você visse ali um anúncio do Mario Kart, você tinha que pagar. Entendeu? Eles iriam debitado a sua conta. Você viu o nosso anúncio. Pode pagar, porra. Mano, é absurdo. Não, mas eu acho que o que mais pega aqui é a hipocrisia da Nintendo. É chegar e falar, queremos diminuir e fazer logo depois disso, sabe? Aí a gente vai confiar como? Isso aqui a gente tá falando de um jogo de celular. E se isso expandir pro Switch? E se isso expandir lá pro Pokémon? Já pensou se ela lança um Pokémon que você tem que desbloquear a Mikotação pra conseguir mais Pokébola? Meu Deus, mano. Já pensou? Nem fala. Nem dá ideia. Nem dá ideia. Ah não, você quer evoluir o seu Pokémon? Você tem que pagar aqui uma moedinha que você consegue jogando, mas é mais fácil comprando. Olha só, já pensou? Então ó, fiquem ligados. A Nintendo não é mais a santinha de 5, 10 anos atrás, tá? É a santinha do pau oco, só se for, velho. Olha só que absurdo. É duas vezes que ela tá se transformando cada vez mais da EA. Uma vez é fazendo essas microtransações absurdas, surpresas, serviços de assinatura de 20 real. E a segunda é mentindo, né? Porque esse ano mesmo eles falam que não vão fazer nada e aí meses depois fazem isso. Ou seja, é a escolinha da EA Games, senhoras e senhores. Escolinha da Activision, escolinha da Bethesda. Tão aprendendo direitinho como cagar. Então fiquem de olho. Vocês tão pensando aí que a Nintendo é maravilhosa, a Nintendo é de boassa, a Nintendo é incrível? Tão querendo cagar na sua boca. Então, agora vocês tão sentindo esse absurdo, dessas mudanças da Nintendo que ela tá querendo literalmente se transformar numa EA da vida? Eu te pergunto, qual que é a sua opinião em relação a essas novidades? Hã? Você acha que isso daqui é justo? Você acha que isso daqui é válido? Ou você acha que a Nintendo sempre foi melhor e merece ser melhor com o seu consumidor? Você acha que ela tá ou não tá se transformando numa EA? Você baixou o novo Mario Kart Tour? Testou ele? Deixa a sua opinião nos comentários que eu quero saber o que vocês tão pensando em geral sobre as suas novidades da Nintendo, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhum upload. Enfim, galera, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu, viu?